É isso aí. Vamos lá. Muito obrigado, galera. É isso aí. E até pra morrer, você tem que insistir. Não precisa falar. Nem isso a pedir. E até pra morrer, você tem que insistir. Mas serão flores no canto de quatro escudos. Mas eu te juro, são flores de um louco e velho. Mas serão flores no canto de quatro escudos. Mas eu te juro, meu amor, são flores de um louco e velho. Mas eu te juro, meu amor, são flores de um louco e velho. Mas eu te juro, meu amor, são flores de um louco e velho. Mas eu te juro, meu amor, são flores de um louco e velho. Mas eu te juro, meu amor, são flores de um louco e velho. Mas eu te juro, meu amor, são flores de um louco e velho. Mas eu te juro, meu amor, são flores de um louco e velho. Mas eu te juro, meu amor, são flores de um louco e velho. Mas eu te juro, meu amor, são flores de um louco e velho. Música 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 Música